Música Bom, deu ruim aí, o cara viu que a gente pulou Mas... O que é que falou? Não tem a câmera com a mão no saco Então, meu Deus é de calma É um leve imprevisto, é um leve imprevisto Música 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 Dá uma cheirada no bagulho antes de comer, tá ligado? Música 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 Ai, comeu Música Vai Música 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 Quase me matou Olha minha barriguinha Fala aí galera que na 3SK E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Vai ser um unboxing de um tênis O nome do tênis é Eric Costum 2 Porra ele, cadê o tênis? E o outro? Porra tênis, deixa eu acompanhar ligado Oi Barbie Oi que? Vamos dar uma volta? Ah só que você tá de carro? Fala sério Sou a Barbie e eu Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Olha aí, o que é essa aqui no computador? Tá maluco? O que é essa cara? Caralho O nome dele é Eric Costum 2 Eric Costum 2 Porra Alec, cadê o tênis? Ele é da puta Eric Costum 2 É um tênis muito foda e você não jogou na minha casa Você esqueceu? Vai por esse gancho aí, vocês colocam logo no som Matric, Matric Matric Vai, vai lá o papel Caralho, calma Tá na linha, tá na linha Vai, uma linha, vai, vai, vai Não tem espaço Eu vou tomar essa porra pelo nariz Aí vou dar um olho pra alguém E aí, senhor, você concorda que quem nasceu pra ser periga nunca vai ser diva? Não entendi Quem nasceu periga nunca vai ser diva? Não sei, depende muito, né? Você acha que é assim? Eu acho Eu acho que toda sessão tem uma lenda Foi uma frase bem pensada Rodrigo Panajote está estupendo nusco É Ele dá uma girada no pão quando vai comer, está estupendo nusco É Ele tá só no nugget aí? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caralho 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 Tá certo? Você gosta estar certo, você? Foi Foi certo? Você tem certeza? Foi Subiu ali? Pô, eu caí na base A gente vai bater um game aqui na duo Eu e o Leonardo Palhano Quem perder vai ter que pagar um desafio Dar uma trica na de seis cueca Momento épico do canal Free As Skater Ela se olha à vista maneira dessa que O nosso querido amigo ali Que eu não sei o nome Qual é seu nome? Lucas Você olha a praia ali Aí você olha essa porra aqui ó Mandando tremer a flip de cueca Youtube, se preparem Sério? De primeira? Será que vai? Sério? Pô caramba, otário! Cara, tu tá chorando Lógico, moleque! Ele levou o nariz Calma aí que ele se machucou aqui Caralho, moleque gay Tá bom, vai, não vou falar Vai sim Fala galera do canal Fala 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 Tão começando esse vídeo aí Em agradecimento pra vocês Chegamos aos mil inscritos Pra muita gente pode parecer pouca coisa Cara, a internet não tá funcionando Tem que pegar o wi-fi do vizinho A maioria dos shapes brasileiros São feitos de marfu ou bambim Bambim Marfu Marfu Bambu e... Marfu ou bambim Eu confundi a gente Hoje a gente vai fazer mais um Quem Volta Primeiro Marfu Gosto Fala Caralho 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 Como é que tão regra? Caralho Felicidades Caralho Caralho Obrigado, obrigado, todo mundo todo. Muito bom. Vamos fazer mais um Quem Volta Primeiro. Hoje eu vou tentar o Flip Noose Manual. E eu vou tentar o Noose Line de Reverso. Então isso, galera, vale 1. 1, 2, 3 e... Apaga a vela ou não? Apaga a vela ou não? Estamos aqui na Califórnia, moleque. Caralho, Los Angeles, moleque. 3S skaters em Los Angeles. Aí, galera, chegamos aí, cara. Olha aí. Muito foda, vamos entrar lá no parque agora. Tchau. 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 e a paixão pela qual a gente começou e a cada dia melhoramos pra que possam vir mais muitos anos de festa, felicidade e amizade eu não sei do futuro mas eu sei que eu me conheço e eu posso te dizer que esse é apenas o começo trolla o digo ah mano bebrei o uva aqui já caralho aaaaaah é um atleta tem mais um ai, to gastando moça sabe se vende absorvente masculino aqui? não vamos agora fazer o segundo unboxing da peluarte.com unboxing? unboxing 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 é unboxing são duas boxings ah moleque ah cês merecem 10k vai ser um sorteiozão de 10k hoje eu vou tentar o fake alpha flip e eu vou tentar o fresh flip e eu vou tentar o que não eee vamo bater um gamezinho de manual ao invés de ser skate, vai ser manual vamo bater um gamezinho de manual vira de ser skate, vai ser manual manda um salve prami o Alex salve o Alex é o nome dele o Alex Borges O Alex? Não, com o Alex O Alex O Alex É o Alex Eu vou gravar, porque eu achei que ia enfiar o dedo na minha pressão Zumba! Agora eu vou gravar, porque eu achei que ia enfiar o dedo na minha pressão Agora você tem que botar a replay Zumba! Se eu enfiar o dedo na minha pressão, eu ia travar para não machucar Aí eu vim engolindo a hora Extra! Porra! Porra! Olha o jogo do Cassino, moleque, tá maluco Opa! Fim do estágio no bote, meu Henrique Bacal Tchau, moleque! Tchau, moleque! Tchau, moleque! Tchau, moleque! Sai! Sai! Nela! Na grana Aí, já que ontem a mulher expulsou a gente do cassino A gente vai tentar dar um miguezão ali Tentar jogar ali um pouquinho Só de sacanagem Vamos ver se vai dar certo Será? Aí, até tirei a câmera aqui da caixinha Pra filmar discretamente Ah, merda, acho que é do outro lado do navio Então foi isso aí, galera Esses foram os melhores momentos de 2015 Todos os momentos felizes e alegres que passamos Se tem alguma parte de vídeo que você acha que a gente não botou nesses melhores momentos Comenta aí embaixo o que a gente não botou, que você queria ter visto Que faltou aí Ou o que a gente botou que você gostou nesse vídeo E é isso aí, eu queria agradecer a vocês aí Por estarem, porra, mais um ano com a gente Agora é 2016 E pra mostrar que tu é malandro Compartilhe e comente Aqui, comente aqui, ó Eu compartilhei, por isso eu sou malandro Quero ver quantos comentários vão ter desses Isso aí Nenhum, exatamente Tô brincando, galera Compartilha aí que vai ajudar pra cacete a gente Foi um vídeo que foi difícil de pegar tudo Foi difícil De juntar De juntar a porra toda pra juntar num vídeo só Os melhores momentos, tipo Do ano inteiro pra botar, sei lá, em 15 minutos, tá galera Foi difícil pra cacete de selecionar tudo Então se a gente esqueceu de alguma coisa Deixa aí nos comentários pra, né Também deixe seu like aqui embaixo Que... Peraí, por que que... Pra que que serve o like? Pra que que serve o like? Pra divulgar a gente Deixa o seu like aqui embaixo pra divulgar nosso canal Se você curte o canal e curte a gente Acho que somos pessoas maneiras Deixa o seu like aqui embaixo Então é isso, galera Valeu E é nóis Uh!